Oi, meu nome é Guilherme Kramer e esse vídeo fala um pouco sobre minha experiência de ter pintado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas a convite da Humanitas 360. Foi uma experiência incrível trazer um pouco da minha arte ali pra dentro do ambiente penitenciário, ter essa relação com elas, ter essa troca de experiência, elas verem todo o processo de pintura e eu ter tido também sessões de retratos com as internas, poder ter o retrato como espelho, mostrar um pouco a relação delas com a imagem que elas não têm acesso a espelhos dentro da penitenciária. Então ter esse exercício de se olhar. E a pintura em si foi maravilhosa também. Eu pintei toda a parte externa da cooperativa Puxá, que é de bordadeiras e costureiras. E foi maravilhoso estar ali durante 15 dias, entrar no dia a dia delas, trazer um pouco de esperança, um pouco de criatividade, um pouco de arte. Eu falo o que eu falei pra elas ali, que a arte entrou na minha vida num processo de cura, de autoconhecimento. E a Brio Bordado e a costura pra elas vai ter esse papel com certeza, elas encontrarem no processo artístico um diálogo entre elas e elas mesmas. Ela é uma... internalizar todo esse processo criativo dentro daquele contexto, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Trazer minha arte e meu mural pra aquele espaço, tenho certeza que também vai alterar o dia a dia das internas. É isso aí, foi muito bom ter participado disso. Tchau da sessão. Tchau! O que você vai conhecer? ë? E aí